Olá, saudações a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convosco de geotecnia Brasil para vir aqui apresentar um tema muito relevante, estabilidade e ruptura de túneis. Nós temos tido diversos acidentes no Brasil e no exterior de ruptura de túneis com danos muito grandes, tanto em termos financeiros quanto, às vezes, eventualmente, como vítimas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Roberto Kochem, sou o presidente e diretor técnico da Geocompany, uma empresa brasileira com atuação internacional no Brasil, América Latina e Emirados, Árabes Unidos. Eu fiz mestrado e doutorado na Escola Politécnica, onde eu direcionei por 36 anos. E fui pós-doutorado, pós-doutorado, na Universidade de Toronto, em 1991, 1992. Minha carreira se iniciou em geotecnia, tive a oportunidade de trabalhar em grandes projetos de túneis, e é isso que me possibilita vir aqui apresentar esse tema aqui para o grupo da Geotecnia Brasil. Bem, em primeiro lugar, o que é NATM, que é o método mais comum e frequente de construir túneis? É uma abreviação de New Austrian Tunnel Method, novo método austríaco de execução de túneis, em que você escava um impasse de avanço pequeno, 0,80, 1 metro, por aí, coloca um suporte metálico, uma cambota metálica, e faz um revestimento em concreto projetado. A cambota metálica é muito importante, porque ela dá sustentação ao maciço, na fase inicial, nas primeiras 10 a 12 horas, enquanto o concreto projetado ainda não atingiu uma resistência adequada. Essa foto aqui mostra um túnel de grande dimensão, no caso, a estação Brigadeiro, na linha paulista do Metro São Paulo, em túneis de grande dimensão, por uma questão construtiva e de estabilidade, nós temos que fazer galerias laterais, depois escavar a bóveda, aí vira escavando o rebaixo, depois escavar o arco invertido provisório definitivo, e, finalmente, demoler as paredes internas que estão no túnel. Esse foi o método usado na estação Brigadeiro, o Trianon, em inúmeras estações da linha 4 e 5 do metrô de São Paulo. É o método mais usado para se fazer estações em túneis, com escavações de grande diâmetro. Nesse caso aqui, essa escavação tinha cerca de 20, 22 metros de diâmetro horizontal, por 14 a 19 de diâmetro vertical. Era até impossível construir numa etapa só. Essa outra foto é o túnel do terminal da Ponta da Madeira, em São Luís do Maranhão. É um porto, era um túnel para uma esteira que pegava minério e jogava no pier para carregar os navios. Aqui se nota claramente um arco invertido definitivo, temos a cambota com o cobré projetado, um arco invertido provisório e, depois, um definitivo. Sem o arco invertido, que fecha o tubo, digamos, de revestimento, a escavação, o revestimento não é estável. A rigidez é muito pequena, ocorrem grandes deformações, isso pode levar a trincas, fissuras ou até mesmo a ruptura do túnel. E, quando a altura é muito grande, se faz uma escavação da calota, da abóbada, se faz um arco invertido provisório, muito importante para o efeito de estabilidade, depois se escava o rebaixo, com demolição do arco invertido provisório, e se faz um arco invertido definitivo. Bom, como é que nós sabemos se o túnel está estável ou não? Uma forma de avaliar é pelos recalques e deslocamentos longitudinais. Essa curva aqui nos dá um padrão típico de deslocamentos longitudinais ao longo do túnel. Eles começam a ocorrer cerca de dois diâmetros adiante da fase de avação e se estabilizam cerca de dois diâmetros atrás da fase de avação. E nós podemos usar o que a gente chama de índice de distorção longitudinal, IDL, né? Que é a derivada do deslocamento e que, nesse caso, a estabilidade vai dar sempre positiva, como se mostra aqui na curva de cinto. Esse foi um critério estabelecido por mim e por um outro colega, Arsena Negril Júnior, em 97, né? Se a escavação for instável, ela vai começar a se manifestar com grandes deslocamentos até antes da fase de escavação atingir a sessão instrumentada, etc. E com isso, o índice de distorção longitudinal passa a ser negativo. Isso daqui mostra a importância da instrumentação, do acompanhamento, do monitoramento, da escalação, porque, sem isso, a gente fica, assim, em situação de voo cego, sem saber o que está acontecendo e pode ocorrer um problema, né? Uma ruptura, mesmo que, aparentemente, não tenha havido aviso prévio, né? Como é que são os mecanismos de ruptura, né? Isso foi tirado aqui de um trabalho pioneiro de um professor australiano, Davis, né? Nós podemos ter uma estabilidade global da face, né? Em que o revestimento está muito próximo junto à frente de escavação, né? Nós podemos ter uma estabilidade global da frente, em que o arco invertido só foi fechado muito atrás, ou podemos ter cunhas limitadas aqui em dimensão e tamanho. Por uma questão de se o túnel põe rocha, de fraturas que delimitam a cunha de ruptura, ou se põe solo do volume que pode se deslocar, né? Bem, há inúmeros métodos para se avaliar a estabilidade de túneis. Um dos primeiros foi de Atkinson e Pots, em 1977. Eles estudaram o estado de tensões ao redor de um túnel raso para determinar os mecanismos de colapso. De início, a solução deles foi para solos não poesivos, né? Chegaram à conclusão que em solos não poesivos o mais comum, o mais provável é uma cunha, né? Como essa que está indicada aqui, né? Há também o Milhaus, um autor alemão, que vê soluções para a condição drenada e não drenada. Bom, achou a distância máxima em que o arco invertido pode ser fechado, atrás da frente de escavação, sem que ocorra perda de estabilidade. E temos a do Heinz, 88, né? Apesar do nome, ele é brasileiro, né? Mas se mudou para o Canadá logo depois da sua solução e está radicado lá. Ele se baseou no método de Milhaus e considerou uma pressão interna na pasta túnel que foi validada através de 25 casos de ensaios laboratórios e túneis reais. E mudou ligeiramente a expressão do Milhaus para considerar a pressão interna, como no caso de um tatuzão, uma tuneladora com pressão interna ou de um revestimento de NTM, cambotas e projetado. Bom, vamos falar um pouco de riscos, né? Riscos é o evento ou condição desconhecida que poderá ter efeitos positivos ou negativos. Se for positivo, ele chama de sorte. Se for negativo, pode ser um inconveniente, um problema ou um desastre. Depende da magnitude do evento. E isso é até um pouco subjetivo. Eu coloquei essa figurinha aqui que eu tirei do livro do professor Eberkuk, com quem eu trabalhei na região de Toronto, né? Se for uma pessoa muito tolerante a riscos, ele pode pegar um túnel e rocha fraturada para ele colocar um chumbador só e os blocos ficam caindo aqui do lado dele, né? Com o risco de cair um na cabeça dele, né? E ele fala aqui, pô, mas quem precisa de chumbador? E pôs um só. E o outro oposto, né? A antítese disso é um túnel que tem um chumbador a cada meio metro, né? E o tuneleiro aqui está dizendo que eu não posso ter nenhum risco aqui, por isso que a gente chama de chumbadores. Na verdade, eu já vi uma situação, já vi as duas situações ocorrerem na prática. Túneis em que caem blocos em cima de equipamento e túneis em que tem um chumbador a cada meio metro, como no caso do túnel lá na linha na Colômbia. Bom, em caso de risco, a gente tem que se prevenir ante imprevisível, né? Quer dizer, evitar impactos na construção. Esses impactos podem ser em riscos, custos, né? Ou em segurança, acidentes durante a obra ou durante a operação. Essa figura esquerda mostra um caso, que não vou falar mais adiante, de um acidente em Munique na escavação de um túnel em NAPM. Formou-se uma cratera, um efeito de ampulheta e caiu esse ônibus lá dentro. Felizmente, era duas da manhã, só teve duas vítimas, né? Só duas, embora qualquer vítima seja importante, né? Mas se fosse durante o dia, o número de vítimas seria muito maior, com certeza. E à direita, nós temos um dos piores acidentes que podem ocorrer no túnel em operação, que é a queima de um caminhão de combustível, um incêndio em um caminhão de combustível. Um acidente desse ocorreu no túnel Mont Blanc, que liga França e Suíça, décadas atrás, matou todas essas pessoas, não pelo incêndio, mas porque o incêndio consumiu todo o oxigênio do túnel e essas pessoas morreram asfixiadas. Como é que a gente faz para evitar esses riscos, né? O principal é detectar o risco logo de cara, antes que ele fique muito grande e iniciar as ações corretivas para reduzir o risco. Esse gráfico, que é comum a várias áreas da engenharia, mostra como você tem um nível de risco baixo aqui durante a função do túnel, por exemplo, ele vai aumentando por algum evento, uma formação geológica desfavorável, presença de água ou qualquer coisa do tipo. Se eu intervir logo, detectar, intervir rapidamente, eu adoto as minhas corretivas e o nível de risco baixa novamente. Se eu demorar, o nível de risco aumenta, eu tenho que adotar medidas muito mais severas, muito mais caras, para controlar o problema. E, às vezes, daqui ocorre que o risco não é detectado ou não é corrigido de forma eficaz, o risco aumenta muito e leva a uma ruptura, um desastre, como nós vamos ver daqui a pouco em vários casos. Então, conceitualmente, é muito melhor você reduzir risco na pré-construção, no projeto, e levar isso a um nível aceitável durante a construção. e na fase de operação tem que ser um valor ainda menor. Então, a fase pré-construção, investigação geológica, projeto detalhado, fase de construção, acompanhamento técnico de obra, instrumentação, monitoração, mapeamento diário das pré-instalações, e, com isso, se tudo der certo, nós vamos ter um túnel que, durante a fase de operação, vai ter um risco aceitável. O risco nunca é zero, mas ele pode ser levado a um nível aceitável. Bem, vamos falar um pouquinho de casos históricos recentes de ruptura ou colapso de túnel. Essa tabela aqui é parcial, ela vai de 81 a 98, quer dizer, um pouco menos de 17 anos. E aqui nós já temos praticamente uma ruptura de grande porte por ano. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, só, sem contar outros estados do Brasil, então, isso daí mostra que o problema é muito sério. E aqui temos as referências biográficas que descrevem essas rupturas. Então, é uma ruptura por ano, isso é muito sério e, evidentemente, não é aceitável na prática de engenharia hoje em dia uma frequência tão grande de rupturas. Um dos primeiros que ocorreu foi a ruptura do prolongamento norte, da extensão norte do Meio de São Paulo. Era o primeiro túnel NATM feito pelo metrô de São Paulo. Isso foi descrito num trabalho de cruz e colaboradores. Eram dois túneis singelos de uma via só, paralelos. O primeiro foi escavado numa argila seuposa do Terceário de São Paulo. Material muito competente, muito resistente. Não teve problema nenhum. O segundo foi escavado, mas o perfil geológico era inclinado. E acima dessa camada aqui de argila seuposa rígida, o taguado, material desverdeado, havia uma camada de aluvião, argila mole com areia fofa com água. Aquilo não foi detectado, se continuou com a mesma situação do primeiro túnel, mesmo arcosquivo, mesmo as enfilagens, mesma drenagem. Resultado, isso daqui não funcionou, esse material não foi drenado e ocorreu uma ruptura desse túnel em condição não drenada. A carga na cambota aumentou, ela flambou e gerou uma ruptura com impacto na superfície. Isso foi em 81. Em 94, houve, publicado em 94, isso foi anterior, houve um colapso de túnel em Munique, na Alemanha, aquele que eu já citei, uma cratera de grande dimensão que se abriu, formou um efeito tipo um pulheta e o ônibus caiu elétrico, com vítimas. São Paulo, 93, também detalhado e descrito por Anderson, um autor inglês que pesquisou o tema da ruptura de túneis. Houve um colapso muito grande no túnel da Avenida Santa Mara, ele vinha pela Juscelino Kubitschek, passava sobre a Avenida Santa Mara, uma avenida de grande movimento em São Paulo, em direção ao Parque de Europa Houve uma ruptura aqui, o arco invertido estava muito atrasado, o revestimento trimpou e acabou entrando em colapso, formou uma cratera na superfície. Felizmente, foi depois da Avenida Santa Mara, não interrompeu essa avenida de grande volume de tráfego, mas foi um acidente de grandes dimensões, com grandes prejuízos materiais, de recursos financeiros, felizmente sem vítimas humanas. E outro caso emblemático é o da Estação Pinheiros, do metrô de São Paulo, é parte da linha 4, o túnel vinha do outro lado do Rio Pinheiros, da Estação Botantã, atravessou o Rio Pinheiros, chegou aqui nesse poço, esse poço era um poço da estação, então era um poço de cerca de 30 metros de diâmetro por 20 de profundidade, com dois túneis de grande dimensão, que eram os túneis da estação, um de cada lado, um próximo da Estação Pinheiros, da Marginal Pinheiros, digo, e outro indo em direção à Faria Lima, a linha Faria Lima onde existia outra estação. Aqui abaixo existia Marginal Pinheiros, e ocorreu essa ruptura repentina no dia, em janeiro de 2007, onde o túnel sofreu uma ruptura de teto, com isso o poço também rompeu porque ficou desconfinado, essa grua ela ficou em pé porque ela tinha a fundação profunda em estacão, e infelizmente houve sete vítimas nesse acidente, de grande proporção. Bem, esse acidente foi extremamente estudado por vários autores, aqui nós temos um mapa geológico de David Hyde, um consultor inglês, que publicou no Cobraseg 2012. isso aqui mostra que a geologia da Estação Pinheiros era extremamente complexa e heterogênea, com variabilidade muito grande em questão de metros ou de centímetros. Então, essa é uma seção transversal da seção geológica da Estação Pinheiros, mostra toda a variabilidade que ocorreu, vários materiais com vigidez muito diferente, pegmaticos, etc. E com isso, o que aconteceu? Houve concentração, segundo esse autor, houve concentração de tensões, isso gerou uma sobrecarga nesse pilar de pegmatia que acabou rompendo e gerou toda aquela ruptura progressiva até a superfície. Outro autor já fez uma interpretação diferente, já vamos falar sobre isso. Então, aqui uma foto de como era o posto da Estação Pinheiros, o túnel de via, antes da ruptura. Já um outro autor, o professor Nick Barton, do NGI, do Region Geotectal Institute, já fez toda uma análise dessa ruptura. O túnel tinha 18 metros de cobertura, estava em rocha alterada ou saprólito, e seguia para frente com camadas de saprólito, depois solo e aluvião arenoso. na interpretação de Nick Barton, existia uma elevação de rocha, um cocoruto que não foi detectado, e esse cocoruto provocou uma carga normal no revestimento que levou ao colapso, à ruptura e à formação da cratera. Isso ocorreu junto a uma rua chamada Capri, naquela região, as cunhas não detectadas de rocha acabaram levando a essa ruptura segundo Nick Barton. E essa é uma foto do túnel alguns dias antes do colapso. Então, você tinha o túnel da estação, que era um túnel muito grande, cerca de 20 metros de largura por 14 a 17 de altura. Pouco antes da ruptura, não havia indícios visíveis de mau comportamento ou de problemas nesse túnel. Mas, segundo o Nick Barton, essa formação rochosa que não tinha uma sustentação no saprólito adjacente, acabou gerando uma carga anormal no revestimento e isso levou à ruptura. E esse é um modelinho de elementos descontínuos, elementos discretos do UDEC, um software muito utilizado para esse tipo de análise, mostrando que se formou uma cunha e na hora que ela começa a atuar se forma uma ruptura com esse mecanismo. Bem, há outros casos também, para esse túnel do sistema produtor alto TET. É um túnel de 3 quilômetros, nós atuamos nele, esse túnel ele levava 10 metros por segundo de água para a estação Pé-Supéba de tratamento de água da Sabesp, coletava num canal que saía da barragem Jundiaí e um belo dia passou a fluir apenas 2 metros por segundo, de 10 passou para 2 e em seguida passou para 0, para 0. E foi um trabalho muito grande descobriu o que tinha acontecido o túnel tem 3 quilômetros então foi necessário fechar as comportas fazer um esgotar a água do túnel que levou um mês com bombas de alta capacidade o volume de água era muito grande são 3 quilômetros de túnel e aí entrando lá dentro vimos que tinha fechado o túnel num contato geológico entre uma rocha de pior qualidade e uma rocha de melhor qualidade essa foto que está aqui outra foto mostrando o fechamento do túnel com esse colapso e foi bom, por que que ele fechou? esse túnel estava em operação há 14 anos sem nenhum problema mas existia uma pedreira cerca de 200 300 metros de distância desativada foi ativada novamente e quem extraia granito e brita dessa pedreira dava fogos com bancadas de 15 metros de altura com razão específica de explosivo muito alta e gerando vibrações muito graves essa era uma região de contato entre duas litologias uma região de fraqueza chegou uma hora que ela não aguentou e rompeu foi necessário todo um trabalho de recuperação e aí em 3 meses se conseguiu botar o túnel novamente de operação antes que se esgotasse o volume de água na represa de Taia Superma esse outro túnel é um túnel do sistema cultural Tietê também é o túnel do vertedor Tulipa da barragem de Gritiba e um belo dia começou a ter um fluxo enorme de água aqui dentro do túnel com riscos de instabilizar o maciço da barragem sobre esse túnel então foi feito todo um trabalho de emergência no sentido de vedar essas surgências de água o que não foi fácil a água estava sob pressão e isso era um problema muito sério já estava tendo carreamento de material de solo e aqui é uma foto do túnel após recuperação depois de feita toda a consolidação do maciço no seu entorno um outro caso bastante interessante foi no túnel Cuncazum na Transposta de São Francisco é um túnel muito grande na Transposta de São Francisco são 15 quilômetros tinha dois emboques e no emboque de montante o pessoal avançou e um belo dia 180 metros de túnel fecharam já vou contar a história desse túnel para vocês avaliarem melhor então isso aqui está mostrando uma gestão de riscos muito aquém do ideal então essa é uma foto do emboque durante a construção então o emboque era em saprólito e você já nota que a inclinação do talude no lado direito é mais branda do que do lado esquerdo isso porque o saprólito tinha foliações tinha descontinuidades e aqui do lado direito ele só ficava estável com essa inclinação mais suave quando aqui do lado esquerdo tudo bem podia fazer uma inclinação como a de projeto isso não foi levado em conta mas isso gerou várias rupturas durante a construção que também não foram levadas em conta para mudar o conceito do túnel ou reforçar ações existentes essa é uma foto depois que o túnel rompeu de 180 metros 140 fecharam dá para ver aqui no fundo que há um fechamento do túnel aqui é o a laje de piso que rompeu totalmente rompeu totalmente dá para ver ela toda trincada o túnel foi concebido como abóboda parede reta e laje reta no piso uma seção ferradura que é muito apropriada para túneis e rochas mas para essa prórata que tem comportamento de solo solo estruturado não tem não tinha como funcionar adequadamente então essa é uma foto de uma trinca aqui no lado daquele talude que tinha que ser mais branco mostrando trincas aqui na junção da abóboda com a parede então já havia esforços excessivos desse lado aqui do túnel essa é uma foto da trinca que existia entre um lápis inteiro aí dentro e em suma esses avisos esses sinais não foram adequadamente administrados gerando esse problema enorme que ocorreu lá felizmente sem vítima essa é uma foto do imbope do túnel gastal é um túnel com 5 quilômetros de extensão na Serra do Mar para passar o gasoduto gastal gasoduto albaté ele recebe gás do complexo de mexilhão a 50 quilômetros de Caraguatatuba e atravessa a Serra do Mar nesses 5 quilômetros de túnel e sobe em 4 poços de 512 metros até a planície em Taubaté lá é transferido para para uma todo o sistema de gasoduto da Petrobras e é distribuído para o Brasil todo então esse túnel começou em solo com 300 metros de solo e depois 4,9 quilômetros escalado para uma tuneladora em rocha foi o primeiro tatuzão em rocha do Brasil aqui todas as medidas foram adotadas mesmo o trecho em tuneladora o mapeamento era direto durante 4 horas por dia a máquina parava para manutenção recuava para a escavação nossos geólogos entravam lá e mapeavam a escavação quanto a fraturas descontinuidades feições preços de água tipo de maciço e assim por diante assim por diante e os 300 metros de solo foram necessários não vou mostrar uma foto depois da tuneladora foram necessários que a tuneladora estravava exclusivamente rocha não estravava solo então os primeiros metros em solo soledal foram escavados pelo NAPM mesmo um caso emblemático também onde eu acabei atuando porque o ICE Steve Tills me mandou uma carta pedindo alguns subsídios alguns comentários foi na ruptura do túnel do aeroporto do aeroporto de Heathrow então os ingleses projetaram uma linha de metrô da estação Paddington do metrô de Londres até o aeroporto de Heathrow eram 8 quilômetros o sujeito embarcava em Paddington já despachava as malas sairia em Heathrow e já ia direto para o avião essa linha está pronta hoje isso aqui foi em 94 e nessa estação de Heathrow houve uma ruptura de grande porte que afetou vários edifícios vários pátios aqui do aeroporto felizmente não afetou a operação do aeroporto que é o mais movimentado da Europa é um rub para vários outros aeroportos se tivesse afetado o prejuízo seria imenso outro caso de ruptura aqui já mais perto aqui no Brasil é na rodovia que sobe até Petrópolis na subida da serra na duplicação da rodovia então existe um boque aqui na região mais baixa um desemboque aqui na região mais alta o túnel estava sendo escavado e houve uma ruptura de grande porte por uma cratera do lado da rodovia uma cratera aqui é uma vista aérea com 70 metros de profundidade junto à pista existente e que pegou algumas casas felizmente sem vítimas e sem não pegou a pista não interrompeu a rodovia que antes dessa duplicação pista via única uma via para subir uma para descer e gerou essa cratera aqui enorme com 70 metros de profundidade aqui uma vista do imboque do túnel o imboque foi foi trabalhado aqui foi escavado com galeria lateral pela dimensão essa ruptura não foi investigada não foi publicada são imagens da mídia na internet jornais etc agora provavelmente ocorreu uma mudança de condição geológica nessa região que é próprio de Serra do Mar ocorre muita alteração de rochas pela chuva etc e o túnel provavelmente saiu de um trecho em rocha e pegou uma região mais fraca em sol outra foto da ruptura mostrando a extensão e as casas que ficaram penduradas na borda da cratera e aqui um detalhe dessas fotos aqui então o dano material foi muito grande felizmente não há danos reportados contra vítimas não há vítimas não vamos falar um pouquinho mais daquele colapso de Heathrow como é que ele ocorreu aqui está um croquis daqueles edifícios que nós vemos a forma e o que acontece essa estação de Heathrow ela tinha um poço central e tinha três túneis um túnel central e dois laterais que recebiam os túneis que vinham de Paddington e o central servia assim de poço de acesso à estação e o que aconteceu os ingleses começaram a escavar esse túnel central ele estava escavado estava pronto o arco invertido trincou fissurou e os ingleses foram lá e demoliram nove metros de arco invertido deixaram nove metros sem arco invertido o que nós já um túnel de grande dimensão que nós já vimos que é um é algo que afeta significativamente a estabilidade um outro túnel lateral ele avançou parou aqui praticamente na mesma progressiva na mesma locação do túnel anterior e como se avança e faz o arco invertido atrás ele ficou também com um bom pedaço aqui sem arco invertido e aí eles começaram a avançar o terceiro túnel também com método austríaco avançando e gerando assim com esse avanço a parte da abóbora e fazendo o arco invertido atrás então também ficou um trecho sem arco invertido quando esse centro escavava chegou nessa seção o que aconteceu nós tínhamos três túneis de nove metros de âmbito aproximadamente os três escavados sem arco invertido e na mesma locação aí o maciço não resistiu e colapsou colapsou rompeu o maciço colapsou o túnel e gerou essa cratera mesmo sendo a argila de Londres uma argila artígia muito famosa entre nós geotécnicos e isso acabou ela não não aguentou se a cresce de tensão de um túnel de 27 metros de âmbito horizontal sem revestimento sem fechar o arco invertido e aqui nós temos diversos casos de colapso dos túneis em Munique na construção de linhas de metrô entre a década de 60 e de 87 aqui é uma ruptura geral da face aqui uma outra ruptura o túnel avançando com enfilagens curvas e de repente o tio um tipo de um depósito glacial com pedregulho material e água o topo mergulhou o túnel pegou isso daqui gerou uma cratera também um refeito ampulheta aí esse outro caso aqui os alemães começaram a usar um tratamento de solo no caso congelamento esse é um leque um guarda-chuva de congelamento de solo para justamente passar essas regiões onde houvesse tio mas uma das hastes de congelamento não funcionou então nova ampulheta isso tudo é para mostrar que não é só no Brasil que ocorre em problemas ocorre também lá em Londres na Alemanha agora o caso de uma ruptura em Lausanne na Suíça era um túnel viário que passava sobre a cidade houve uma ruptura de grandes dimensões outra foto aqui do aeroporto de Heathrow isso é o início do colapso dos túneis começando a formar uma cratera um buraco na superfície mas já afetando os prédios aqui ao fundo esse é o efeito do colapso em Heathrow essas edificações tiveram que ser demolidas e essa é a foto final depois de todo o estrago tiveram que demolir várias edificações e refazer outras essa daqui você vê que já está também bem danificada bem fora de tronco um outro colapso aqui de um túnel interceptor de esgotos interceptor de esgotos variam de 2 metros de âmbito até 6, 7 esse colapsou e formou um degrau na superfície com mais de 1 metro de altura aqui na Coreia do Sul em Tego uma cidade lá existia uma estação de metrô em vales troncada a estrutura de esforamento não resistiu as troncas flambaram gerou uma ruptura e vocês veem que caiu um ônibus aqui dentro Xangai na China em 2003 uma ruptura na escavação de um túnel de um metrô gerou um colapso a edificação em fundação direta simplesmente se inclinou gerou um colapso aqui um sistema viário em Singapura ali corrou era um poço e esse poço aí uma vales troncada esse escuramento não resistiu flambou pompeu e isso afetou com essa ruptura inclusive a rodovia que passava do lado né outro caso aqui Taiwan 2005 né o metrô nessa estação Calciung ele rompeu e afetou toda a via lateral aqui e teve que ser interditada bem não é só em solo que ocorrem culturas né em rocha também né aqui são figuras tiradas do trabalho do professor Nick Barton mesmo em tuneladoras às vezes você pode passar de uma situação de rocha sã ou pouco fraturada para uma situação de rocha muito fraturada e aí começam a ocorrer problemas estabilidades ou mesmo rupturas capelas e assim por diante então esse é um problema muito sério né bom esse é aquele caso que eu falei o túnel Gastal né são 4.900 metros em rocha os primeiros 300 já em solo era uma tuneladora para rocha que faz escavação com os cortadores né era um double shield duplo escuro essa era a parte da frente essa era a parte de trás e tinha um gripper né um tipo de sapata agarradora que era expandida segurava a parte de trás na rocha e oferecia reação para a parte da frente e seguir escavando isso foi feito por uma empresa brasileira junto com uma empresa italiana né eles resolveram chamar a máquina de Anitta não por causa da cantora mas por causa que o nome era de Anitta Garibaldi aquela brasileira que acabou se casando com Garibaldi e voltou para para Itália né naquela época da reunificação alemã bem como é que a gente evita esses problemas né nós temos que ter um plano de gestão de riscos identificar o risco e qual a tolerância que a gente tem para esse risco se não queremos queremos riscos baixíssimos ou se toleramos um pouquinho de risco aí no nosso trabalho nós temos que monitorar e comunicar os riscos temos que avaliar e medir e controlar é muito importante esse acompanhamento diário monitoração instrumentação porque senão o risco aumenta e a gente fica sem conseguir lidar com ele esse gráfico aqui mostra que eu considero a melhor situação para ter um projeto bem ser de túnel de instalação subterrânea de um lado a gente tem os fatores de risco condições geológicas inesperadas a performance da estrutura escoramento revestimento o tratamento do solo e do nível da área subterrânea e o que eu tenho controle é a gestão o time do contratante e do cliente do construtor a mão de obra a interpretação de resultados a supervisão de obra o treinamento a monitoração ou seja em suma a gente tem que fazer o máximo possível para ter uma investigação geológica muito bem feita um projeto bem feito básico executivo o que for durante a obra acompanhamento técnico diário monitoração instrumentação diária dos instrumentos por exemplo no plano gastal era um túnel que chegava a 550 metros de profundidade no maciço de vinais e granito embaixo da serra do mar a monitoração era por meio de uma císmica por dentro do túnel que monitorava até 200 metros adiante da fase de calvação detectava regiões de fraturas fraquezas e problemas com água e também havia um mapeamento geolétrico que por meio de correntes elétricas media a possível presa de água 20, 30 metros adiante da fase calvação o acompanhamento técnico era diário a instrumentação também era diária e o projeto era um projeto muito detalhado com a geologia estudada exaustivamente é isso que reduz o risco de obras desse tipo seja metrô rodovias ferrovias gasobutos ou o que for bom só para encerrar nenhum projeto a construção está livre de risco o risco sempre existe e não que seja baixo então é para encerrar minimizar compartilhar transferir ou aceitar o risco mas jamais ignorar essa foto aqui é para mostrar que é da construção do Empire State Building na década de 20 e 30 em Nova York naquela época operaram e ficaram pendurados em cima das ligas não tinha capacete não tinha lupa não tinha bota não tinha cinto de segurança não tinha nada não sei quantas pessoas morreram lá na construção do Empire State Building hoje o critério seria totalmente diferente cada um teria bota capacete de lupa cinto de segurança monitoração e assim por diante é o que a gente tem que fazer nos túneis os riscos são altos seja geológicos construtivos ou de encontrar condições inesperadas de construção ou geologia e nós temos que estar atentos para não poder ter um problema mais sério com prejuízos muitas vezes grandes em termos financeiros ou até mesmo vítimas então era isso que eu queria apresentar agradeço novamente a Geocampagne Brasil por esse convite meus dados de contato estão aqui para quem se interessar nós temos mais palestras e artigos técnicos no nosso website geocompany.com.br muito obrigado a todos e estamos à disposição saudações e aí Obrigado.